o cachorro ficou dentro do mato pessoal tá aqui na lagoa aqui ó dentro do mato curar ó o cachorrinho já vai e aí e aí a minha frente ele me quer cheguei que ele foi cheguei escuro a E aí, bichão Vamos chegar lá Eita, meu nome do Do meio do croá, pessoal Croá, não Uma cambira Isso, tem um espinho, menino Que corta igual na vaia Vou lá, o cachorro Vou lá Eu não sei o que é, vamos ver Vai eu cair Vai precisar onde é que o cachorro acua No meio do croá E cansação tem um bocado Já tomei uma na perna ali Croá e uma cambira É o que, chuvinho É tipo a nós Parece que é tatu Ó pessoal, descobri que o cachorro Tá aquado aqui Outro tio, pessoal Outro tio Tiozinho aqui Tiozinho não, tiozão Esse não é um tiozinho não Parece que é um tio bem grande Se eu consigo tirar aqui, pessoal O perigo também é isso aqui Assim que entra tio no buraco Pode entrar também inseto Cobra Escorpião Lacraia E não matei de tudo, pessoal Isso é tanto perigo pra gente Como pro animal, né Ó Escorpião Granda Poxa Deixa ela caçar o lugar dela Não é não? Deixa ela aí Deixa ela aí Vamos cuidar daqui Não é não? Sai daí Passa Passa Caminha Aqui não é Parece que não é um tio muito grande, não Pessoal Parece que é um tio pequeno Este buraco aqui, pessoal Estou cismado Por ser um local Que Cheio de Como é que posso dizer Um buraco cheio De pau velho, né Esse buraco Era embaixo De algum Pau velho Aí eu fico meio cismado De estar mexendo Né O comportamento Do teu Também Do buraco Não está muito bom Não sei se a escorpião Pregou ele Né Mas ele está aí, pessoal Olha lá Eu vou tentar Mexer com ele Arrancar um pauzinho aqui Mexer com ele Pra ver se ele Se ele sai Tá bom? Guarda aí Pronto, meus amigos Um pauzinho aqui, né Que eu vou confiar Não sei o que é Que está Aqui embaixo Tirar esse rabo dele Aqui Fica aí, Fred Não vem não Caminha, passa Vamos Olha, moço Sai daqui Vamos sair daqui Deixa o seu rabo aqui Pra não tirar Terra que é a pílula, pessoal Lembrava com cuidado Pra não machucar, meus amigos Tá vendo? Tem que ter o maior cuidado Pra não machucar ele Mudar a posição do celular aqui, pessoal Fica melhor pra filmar pra vocês Deixa eu ver se eu consigo Vamos ver se eu botei ela aqui Acho que dá pra filmar ainda Acho que dá Vocês estão vendo aí, meus amigos? Acho que dá pra vocês Deixa eu ver Dá Vamos tentar Pegar ele aqui Liberar o rabo dele Que tá preso na raiz Olha ali Como é que é bonito, pessoal É um lindo Tem o Né? Tem um buraco novo Aqui novo Sai também ali O rabo dele Aqui, ó Ele tá com medo Embora, bichinho Embora, vai Vai Vem pra mim Fica aí Fica aí Nem pense Rapaz Fica aí Ele é valente, pessoal Valente, valente Tá ali Quero enfrentar Menino Fica aí Não mexe Deixa o bichinho Embora Pelo jeito É um tio macho, pessoal Tiozinho macho Pela valentia dele Vai lá, bicho Você beijo, tá, bicho Você valente Vou puxar o fatorzinho, pessoal Pensa no bicho brabo Ó O bicho é grande, viu Deixa ele ir embora Sossega Fica aí Deixa ele ir embora Não deu pra pegar na mão, pessoal Viu? Mas vocês vão pra acompanhar ele aí Né? Ó Isso aí lentamente Fred Deixa ele ir Deixa ele Deixa o teu, rapaz Ó o cachorro aí Acho doido pra pegar, pessoal Mas não pode Né? Deixa o bichinho Seguir o caminho dele, né não? Que é melhor Ele tá aqui, pessoal Ó Pertinho ali Ó O alfado não Aquelas coisas Valente Ó É isso aí, meus amigos Um belo vídeo aí Do resiste do Tio aí Usei o A madeirinha aqui, pessoal Pra não Machucar ele com o facão, né? Porque a madeirinha é boa Porque não tem ponta Não tem corte Aí a gente usa o facão mais Pra limpar o local Né? E é um jeito fácil De você fazer um resiste E não machucar o animal, né, pessoal? E lembrando que a chuva Também tá chegando Vou Finalizar esse vídeo aí Viu? Hoje deu dois Tio aí Graças a Deus aí Foi um belo resisto Né? Graças a Deus Só que aqueles ali Afogados demais, ó Aqueles ali Só vem só pra dormir Ó pra lá Afoga dos dois Um em cima do outro Aí tá certo Não tá errado, não E o cachorro tá ali, ó Pronto Ele não vai lá mais Né? Ele viu que Eu recramei que não pode ir E é isso aí, pessoal Quem gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha e comenta Um forte abraço aí A cada um de vocês Espero que vocês gostou Viu? Muitos aí Pode ser que não gostou Meu desculpa, né? Tá bom? Mas é assim mesmo Até a gente Não pode agradar Todo mundo, né Meus amigos É isso aí Um forte abraço aí A cada um de vocês aí E a mata nossa aqui Pessoal Tá enverdecendo aí Graças a Deus, viu? Vai ter umas quatro chuvas Boas aqui A terra tá bem molhada, viu? Já dá pra plantar O feijão e o milho É isso aí Simbora, meus amigos Simbora A enxadinha hoje Trabalhou pouco Né? A enxadinha hoje Trabalhou pouco A terra molhada Mas é assim mesmo Resiste Registrado E é gostoso, pessoal A temporada do Teio aí É bem divertido Né? Divertido assim na parte de Cachorra coar Se cavar Filmar e soltar, né? E é bom A gente Sempre bebe aqui No sertãozão nosso Né? Sabe que Isso é gostoso mesmo, né? De estar no mato Com cachorro Terapia pra gente, pessoal Andar na natureza aí Tanto nas águas Como na seca, né? Ou na hora que tem um tempinho Né não? E é isso aí Espero que gosteis Um forte abraço aí Pra vocês Fui! 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 Obrigado.